Muito, 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 muito bom dia rapaziada, dia de libertadores, dia de atlético, atlético classificado, atlético classificado, mas engana-se quem acha que é um jogo que não tem muito a ser disputado, é um jogo que vale pouca coisa, porque não é, muito pelo contrário, é um jogo que vale muita coisa pro atlético dentro da competição, é um jogo que vale muita coisa pro comando técnico do atlético, é um jogo que vale muita coisa pro esquema, pra vários jogadores que estão voltando ao time titular, então, atlético e Alianza Lima, vamos falar do mais importante, pode ser o jogo que coloca novamente o atlético como primeiro colocado de um grupo na libertadores, e eu acho que o atlético ele ainda tá numa luta, que é uma luta difícil, que é uma luta importante, de se consolidar na principal competição de clubes da América do Sul, o atlético, a gente sabe que em algum momento vai ser campeão, a gente tem essa esperança, muito baseada na organização do clube, nos degraus que o clube ele sobe dia após dia, mas o atlético em 2021, ele sai da Copa Sul-Americana como um clube absurdo de Copa Sul-Americana, como um clube que parece ter zerado as ambições ali na Copa Sul-Americana, sabe, é, dois títulos em um pouco mais ali de três temporadas, é, um domínio muito grande nessas campanhas, então, a constatação era, o atlético não é mais um clube de Sul-Americana, o atlético passa a ser um clube de Libertadores, só que na Libertadores, apesar da grande campanha da temporada passada, a gente, por exemplo, vinha de 17 anos sem passar pras quartas de final, então, cada vitória do atlético na Libertadores, é também pensando em se estabilizar, em virar um clube foda de Libertadores, e acho que, assim, desde a temporada passada, o atlético, ele vem conseguindo isso, é uma campanha muito boa em 2022, é uma campanha muito significativa ali, que entrega moral, que entrega essa, essa credibilidade que o atlético tá buscando na Libertadores, e em 2023 é uma, é uma campanha que já começa muito bem, com esse primeiro, esse primeiro lugar no Grupo da Morte, então, assim, Ah, mas não vale nada, vale, cara, vale, a Libertadores sempre vale alguma coisa, e esse jogo não vai ser diferente, então, pro atlético é importante a vitória contra o Alianza Lima, pensando nesse primeiro lugar do grupo, pensando em se estabilizar na Libertadores, pensando em passar bem do Grupo da Morte, pensando em dar tranquilidade pro atlético na sequência da temporada, olha quanta coisa é importante, e óbvio, no próximo, na próxima fase da Libertadores, você tem um sorteio, você decide em casa, se você for o primeiro do grupo, você pode decidir em casa até a final, dependendo de quem você pegar, se você não tiver nenhum adversário que ficou melhor que você na colocação geral, e óbvio, financeiro, né, a gente sabe que existe uma boa premiação financeira, depois de cada vitória da Libertadores, então, seria muito legal o atlético ganhar mais um dinheirinho, o atlético tá acumulando aí boas negociações, com patrocínio, com name rights, mas os dinheirinhos de premiação de Copa são sempre muito úteis, mas só pra deixar claro, eu não quero que o atlético só ganhe dinheirinho, eu quero que você ganhe dinheirinho também, então aponta seu celular nesse QR Code aqui da KTO, vai te mandar lá pro site da KTO, você usa o nosso código 3 pontos pra você ganhar 20% de bônus, e você vem comigo nessa dica aqui, ó, tá difícil não tentar apostar em um Vitor Roque num jogo do Atlético, bicho, e um gol do Vitor Roque no jogo do Atlético, já são 3 gols em sequência, um momento muito bom, um momento de muita confiança do nosso atacante, e assim, se o Vitor Roque fizer o primeiro ou último gol do jogo, e você acertar, você ganha 4.50, se o Vitor Roque fizer gol a qualquer momento, tu multiplica seu dinheiro por 2.14, assim, a Alianza Lima vai vir fechadinho, mas querendo ou não, uma defesa um pouco mais frágil, por que não acreditar que hoje tem gol do Vitor Roque? Sempre estamos em show aqui mesmo, acho que vale a pena, acho que pode ser até uma aposta de alguma forma arriscada, mas acho que vale a pena. E agora vamos começar a falar do jogo, de campo e bola, porque muita gente tá achando que vai ser um jogo muito fácil, um jogo extremamente acessível, um jogo que o Atlético vai entrar em campo pra dominar, e é isso, e eu acho que não, bicho, eu acho que o Atlético pode encarar um jogo extremamente difícil se o seu Alianza vier muito trancado, e é difícil você encarar um time trancado independente da situação, sabe? Independente do contexto, quando você pega um time que não vem pra jogar, vem ficar trancado no campo dele, no campo de defesa dele, sempre é um jogo muito chato, então a gente vai pra um ataque e defesa, só que com um roteiro um pouco diferente do que a gente tava acostumado, né? Um ataque contra a defesa, onde quem ataca é o Atlético, quem defende é o time adversário, porque com o Filipão costumava ser o contrário, a gente era o time que sempre tava em fase defensiva, então o Atlético do Wesley Carvalho vai precisar de soluções ofensivas, a escalação vai ser a mesma do último jogo, 3-5-2, Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Thiago Heleno na zaga, Kelvin e Christian pelos lados, Fernandinho e Eric por dentro, Vitor Bueno, Canóbio atrás de Vitor Roque. Eu acho que a gente vai começar a falar lá do pessoal da frente pra ir descendo, né? Já falei, acho que o Vitor vive um momento maravilhoso, é um atacante que vai ter que jogar contra esse bloco baixo, mas cada vez mais o Vitor Roque se mostra adaptado, independente do cenário, se tem que correr pra finalizar ele vai bem, se tem que se posicionar bem pra ganhar vantagem dos zagueiros no último terço, no último momento, ele vem muito bem nesse sentido também, antecipando bolas, fazendo gol de cabeça, então acho que a zaga experiente, inclusive, do time do Alianza Lima vai sofrer com o Vitor Roque, Vitor Roque, acho que até essas questões das propostas, da eminente saída pro futebol europeu, ele vive um momento muito feliz dentro de campo, basicamente tudo que ele faz, ele acerta, então é de se comemorar e de tentar se desfrutar ao máximo desse momento que o Vitor Roque vive, aí você vem pra linha de trás, Canobi e Vitor Bueno se mantém no time, Vitor Bueno vivendo uma fase muito legal, vem sendo um dos caras que mais cria chances e passes decisivos e dá assistências no Campeonato Brasileiro, então se mostra um cara muito criativo, vem deixando o Terence pra trás numa disputa, a gente vai até fazer um vídeo falando mais especificamente do Vitor Bueno, mas é um cara mais construtor do que o Terence, é um cara que participa mais da segunda fase de jogo, que é essa fase de criar situações do que o próprio Terence, então vem sendo mais um Benha pelo lado direito, vai ter muita oportunidade de interagir com o Kelvin, Kelvin foi muito bem no último jogo também, aparecendo bastante no apoio desse lado, e acho que interagindo bem com o Vitor Bueno, acho que deu pra sentir que os dois se entenderam bem, Kelvin foi um dos caras que deu mais passes decisivos do jogo, Kelvin Benha é uma grande notícia pro Atlético, porque o Kelvin é muito bom jogador, numa posição frágil no futebol brasileiro como um todo, o pessoal veio me perguntar, ah Thiago, mas você não acha que o Atlético deve contratar um lateral direito? Eu só não sei qual, então assim, acho que esse lado direito ofensivo com o Vitor Bueno e Kelvin é muito interessante, no lado esquerdo você tem Canobi e Christian mudando bastante de posição, Christian em algum momento virando um meia, e nesse momento Canobi vira esse ponto, esse jogador de amplitude, em outro momento Canobi vem pra dentro e o Christian joga aberto, a questão é que os dois vão bem, independente do cenário, Canobi sempre sendo aquele cara voluntarioso, com um pulmão muito forte pra correr, pressionar, diminuir espaço, é sim uma característica desse time do Wesley Carvalho, saber pressionar bem o time adversário, saber diminuir espaço na saída de bola, e o Canobi é fundamental nesse sentido, pra fazer o Atlético recuperar a bola mais rápido possível, acho que ele tem o Christian que é um cara muito assertivo do lado dele, então as interações com o Christian sempre dão muito certo, porque o Christian tem muito bem essa capacidade de fazer o jogo acontecer, de dar fluidez ao jogo, e vem de uma jogadaça, né, jogando bem aberto, caneta no giro, quase que faz um golaço contra o Corinthians, então se mostra muito adaptado, quando também tem que jogar um pouquinho mais aberto, já tinha ido muito bem mais aberto contra o São Paulo no segundo tempo, é difícil encontrar um cenário que o Christian não se sinta confortável, né, aí você tem na dupla de volantes dois pilares desse Atlético, o Eric é muito importante, desde a saída de bola, chegada no ataque, elemento surpresa, vai ser muito importante o elemento surpresa nesse jogo, porque você imagina, todo mundo fechadinho ali, o time do Alianza com uma linha de 5, com uma linha de 4, então você precisa do cara que vem de trás, surpreende pra quebrar sistema, mas o Eric pode ser muito importante nisso, Fernandinho, aquela referência do cara que acelera, desacelera, o cara é muito importante nesse sentido, pra dar mais coerência ao jogo do Atlético, pra saber onde esse jogo do Atlético tem que ir, na hora que tem que ir, então é o cara que procura os caminhos, sabe, é pra mim o melhor jogador do futebol brasileiro, dada a inteligência do Fernandinho, dado o nível de, como eu falo, assertividade, eu uso bastante esse termo, mas é basicamente isso, o Atlético acerta mais quando o Fernandinho tá em campo, é uma referência técnica, mas é uma referência pro Atlético também saber se posicionar, saber a hora de atacar, saber a hora de cortar uma transição, sabe, e o Fernandinho, ele parece passar essa orientação com muita facilidade, pro restante da equipe, três zagueiros, acho que pelo fato de lá na frente tá tudo muito fechado, vão ter que construir, então o Zé em campo, o Pedro em campo, o Thiago em campo, seja numa bola mais longa, mas seja também conduzindo mais um pouco, pra gerar superioridade numérica no campo de ataque, vai ser, vai ser importante, e é esse o Atlético, que eu espero que seja um time que, que continue se conectando, continue se encontrando dentro de campo, é muito importante a gente ter esse jogo coletivo, é muito importante a gente ter essa troca, é, entre os jogadores, e a gente viu isso contra Corinthians e São Paulo, né, óbvio, é sempre difícil, o jogo de libertadores, o jogo pegando uma defesa fechada, mas foi o que eu falei pra vocês, a era do medo no Atlético acabou, agora é a era da coragem, pode ser difícil, mas a gente vai encarar, a gente vai buscar, a gente vai tentar criar, vai tentar mostrar o nosso repertório, atacando pela direita, atacando pela esquerda, usando boas peças que podem vir do banco de reservas também, é um Atlético que tem tudo pra terminar da melhor maneira possível, e dá mais um respiro ao Wesley Carvalho, né, o Wesley precisa dessa vitória, pra que ele possa seguir no comando, o Wesley precisa dessa vitória, pra que ele possa, é, continuar um bom trabalho que vem sendo feito, não seria justo nesse momento, tirar o Wesley do comando do Atlético, acho que vem fazendo muito por hoje, se esse cara é diferente, e, o impacto no time já é sentido com poucos jogos, então, vamos pra cima, lembrando que daqui a pouco tem live, a partir de 4 horas, 3 e meia, 4 horas a gente tá entrando, e, vamos acompanhar essa última rodada de, de primeira fase, né, falam que, começa um campeonato, depois que acaba a primeira fase da Libertadores, vamos terminar esse ciclo, esse primeiro ciclo de Libertadores, da melhor maneira possível, valeu, tamo junto a nós. vamos lá, Obrigado.